Item 22, processo 48.500.310.203.45, recursos administrativos interpostos pela empresa Mucuri Energética SA em face dos espaços 4.016 de 2012 e 1.455 de 2013, emitidos pela SFG, que não liberaram as unidades geradoras UG1 e UG3 da PCH Mucuri para início de operação em teste e para início de operação comercial, respectivamente. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informe que há pedido de sustentação. Em 17 de dezembro de 2012, a SFG indeferiu o pedido de liberação para início da operação em teste da PCH Mucuri, tendo em vista que a usina não havia recebido parecer favorável por parte da SGH em relação à revisão do seu projeto básico no âmbito do outro processo que está aí listado. Em 20 de 12 de 2012, a empresa interpôs recursos administrativos com pedido de efeito expansivo, no qual alegou que as condicionantes indicadas na resolução 4.3.3.2003 não teriam sido cumpridas por razões alheias à sua vontade, mas, como tal circunstância, não acarretaria qualquer prejuízo ou dano de segurança operativa aos quilombolas, entre outros, não poderia servir para justificar a privação da produção de energia. Em 15 de 1 de 2013, a SFG manteve o seu posicionamento e, em 17 de 1, o diretor-geral deferiu o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a usina pôde operar em teste. Em 30 de 4 de 2013, a Mucuri requereu a liberação para início da operação comercial. O pleito foi indeferido pela SFG em 9 de 5 de 2013, pela mesma razão não ter o projeto básico, revisão do projeto básico aprovada. Em 3 de 5 de 2013, foi sorteado para nada o recurso contra a não liberação para início da operação em teste. Em 22 de 5 de 2013, a Mucuri interpôs o recurso administrativo contra o despacho 1455 da SFG, no qual defendeu que a aprovação da adequação do projeto básico da PCH não pode impedir a entrada de operação comercial da usina, uma vez que, inequivocamente, foram cumpridas todas as condicionantes contidas no artigo 5º da Resolução 433-2003. Em 29 de 5, solicitei a análise da SGH em relação às adegações da empresa e sobre a possibilidade de aprovação do projeto básico da usina condicionado à apresentação do estudo topográfico requerido pela SGH em um determinado prazo. Em 3 de 6 de 2013, a SFG manteve o seu posicionamento e encaminhou o processo para a diretoria. Em 17 de 6, o recurso contra a não liberação para início da operação comercial da PCH foi a mim distribuído. Portanto, eu fiquei com o processo da operação em teste, mas a liberação para a operação comercial. Em resposta à minha consulta, a SGH emitiu o memorando 358 de 21 de 6 de 2013. Em 1 de 7 de 2012, a Mucuri apresentou o memorial e reiterou seu pedido de aprovação em caráter imediato e definitivo da adequação do projeto básico da PCH Mucuri e liberação da operação comercial da referida PCH. Em 25 de 7 de 2013, a Mucuri apresentou a manifestação em relação ao memorando 358 de 2013 da SGH. Em 1 de 8 de 2013, encaminhei nova consulta à SGH, o que foi respondido em 2 de 9 de 2013, o memorando 463. A partir dessa resposta, consultei a Procuradoria a respeito do entendimento da SGH sobre o enquadramento da usina como PCH. Em 10 de 9, a Procuradoria apresentou seu posicionamento em relação ao tema. A minha relatória é a sustentação oral, será feita pelo Dr. Max Xavier Lins, presidente da empresa Mucuri Energética S.A. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Bem, o caso é a Mucuri Energética S.A., conhecida como PCH Mucuri. Deixa eu ver como passa aqui. Localizada no rio Mucuri, no estado de Minas Gerais, próximo aos municípios de Pavão e Carlos Chagas. É uma PCH com potência inicial de 22,5 megawatts, posteriormente 19,1 megawatts, em função da redução de 4 metros na sua cota de operação, por motivos, mas vamos ver a seguir. Bem, fazer uma breve retrospectiva da cronologia e dos fatos. Em dezembro de 2002, ou seja, 11 anos atrás, a PCH foi, o empreendimento foi enquadrado como PCH, através de uma resolução da ANEL, resolução 749, de 2002, quando, à época, vigia a resolução 394, que definia os critérios para enquadramento. Em 31 de julho de 2008, foi aprovado pela ANEL o projeto básico da referida PCH, despacho número 2861, barra 2008. Em abril de 2008, as obras, desculpa, em agosto de 2008, as obras de implantação tiveram início. Um mês depois, as obras foram paralisadas em função de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, alegando a necessidade de proteger uma pequena comunidade quilombola lá existente, chamada Comunidade Quilombola Marques, que tinha lá aproximadamente seis a oito casas. A obra ficou paralisada por quase dois anos, ou seja, ela foi desmobilizada e depois remobilizada, a partir de um acordo judicial celebrado entre a PCH Mucuri e os Ministérios Públicos Estadual e Federal, e a respectiva associação da Comunidade Quilombola, no âmbito da referida ação civil pública, que obrigava a preservação da área associada a essa comunidade. E isso implicou na necessidade de rebaixamento da cota em quatro metros. Conforme nós vamos ver mais adiante, foi questionado, em algum momento, a legalidade dessa exigência do Ministério Público Federal e da referida ação civil pública, que depois, num parecer agora de fevereiro de 2013, a Procuradoria-Geral dessa ANEL atestou inequivocamente a sua legalidade. Até 11 de maio de 2011, foram realizadas reuniões entre a PCH Mucuri e a SGH para solicitar esclarecimentos para a adequação do projeto básico. Em fevereiro de 2012, a PCH Mucuri formalizou, junto à ANEL, o pedido de aprovação de adequação do projeto básico para contemplar a redução de quatro metros da cota de reservatório necessário para preservar a referida comunidade quilombola. Em dezembro de 2012, a PCH Mucuri e o empreendimento ficou pronto e ela solicitou à SFG um pedido de realização de operação em testes para poder aproveitar a janela hidrológica. A SFG indiferiu o pedido de realização da operação em testes através do despacho 4016, alegando que a adequação do projeto básico ainda não havia sido aprovada. Em 17 de janeiro deste ano, 2013, foi aprovado o início da operação em testes da usina por meio de um efeito suspensivo concedido monocraticamente pelo diretor-geral da ANEL, através do despacho 111-2013, onde o doutor Nelson Rubner disse literalmente a não autorização da operação em testes poderá acarretar postergação da entrada em operação comercial da usina, com a consequente necessidade de compra de contratos, o que significaria prejuízos ao empreendedor no caso de provimento deste recurso pela diretoria colegiada. Ademais, frise-se que a necessidade de mudança do projeto básico não pode ser imputada à recorrente. Isso é muito importante. Ou seja, foi um fato alheio, exógeno e superviniente à vontade do empreendedor e do empreendimento, que só tem sido penalizado desde então. Foi penalizado por quase dois anos de obras paradas, mobilização e desmobilização. Foi penalizado com a perda de potência da usina e de energia segurada, consequentemente, de recursos de faturamento. Em fevereiro de 2003, ou seja, logo após o ato discricionário, com o ofício discricionário do diretor-geral, a procuradoria da ANEL, através, se manifestou avaliando o referido acordo judicial, ou seja, aquela ação civil pública, que estava sendo questionada tecnicamente dentro da ANEL sobre a sua legalidade, e confirmou a legalidade da referida ação civil pública, da referida exigência do Ministério Público Federal e a necessidade de preservação das áreas da comunidade quilombola Marques por meio do parecer 087-2013 da PGE. E diz literalmente, a alteração do projeto básico não interessa ao empreendedor, mas sim foi realizada em decorrência da celebração de um TAC no âmbito da ação civil pública, visando sempre a própria viabilização do empreendimento como um todo. Nesse diabasão, entendemos que a alteração de cota da PCH Mucuri, desde que, tecnicamente comprovada como hábil para a preservação das moradias, merece ser aprovada. Em março de 2013, a operação em teste que havia sido concedida pelo diretor-geral em janeiro, foi concluída, a usina passou nos testes e foi emitido pelo ONS, a DAPR, a Declaração de Atenimento aos Procedimentos de Rede, e pela CEMIG, a certidão de aceitação técnica da conexão da usina ao sistema. Ou seja, ela estava pronta para entrar em operação comercial, inclusive com licença de operação. Em abril, a PCH Mucuri solicitou à SFG a liberação da operação comercial. Em maio de 2013, a SFG, mais uma vez, negou a liberação da operação comercial, através do despacho 1455, alegando, mais uma vez, que existe uma pendência quanto à aprovação da adequação do projeto básico. Ainda em maio, a PCH Mucuri apresentou um recurso contra essa decisão da SFG, por entender que estavam presentes todos os requisitos da Resolução 433, no que diz respeito à entrada em operação comercial. em 14 de maio deste mesmo ano, 2013, a SFG reconheceu que a redução da cota em 4 metros preservava a área da comunidade quilombola, ou seja, um ofício 1172, de 14 de maio de 2013, da SFG, e, portanto, as exigências para a aprovação da adequação do projeto básico foram completamente atendidas. Em 24 de julho deste ano, dois meses atrás, a adequação do projeto básico do empreendimento foi aprovada pela SFG através do ofício 1895, abre aspas, para análise dessa superintendência, não permitiu caracterizar esta usina como pequena central hidrelétrica. Contudo, o projeto possui os elementos técnicos para ser caracterizado como usina hidrelétrica. Assim, nessa condição de UHE, o projeto básico revisado do aproveitamento hidrelétrico no Curi teria condições de ser aprovado. Ora, o projeto básico, ele é válido independentemente de ser um enquadramento como o PCH ou como aproveitamento hidrelétrico, ou como o HE. Então, o que estava em jogo aqui não era mais a aprovação ou não do projeto básico. Esta está implicitamente reconhecida. mas o enquadramento ou não, nos termos regulatórios e legais, do enquadramento como PCH, que a área técnica entendia não estar presente os elementos suficientes para tal. Desculpa, eu preciso voltar um anterior. Bem, então, qual é a síntese e o status do caso? O empreendimento foi enquadrado como PCH lá em dezembro de 2002, através de uma resolução da ANEL específica, com base em critérios também estabelecidos, claramente vigentes pela ANEL, que estabelecia a possibilidade de empreendimentos com área máxima e inundária superior a 3 km², serem enquadrados como PCH mediante decisão da diretoria da ANEL. E assim foi feito. Em 10 de setembro de 2013, mais um parecer da Procuradoria Geral, parecer 466 de 2013, bastante contundente, complexo e profundo, por meio do qual foi rechaçada a aplicação de nova regulamentação sobre o enquadramento da PCH Mucuri, como defendia a área técnica. Em, abre aspas, manifesta-se essa Procuradoria Federal no sentido de que deve ser mantido o enquadramento da PCH Mucuri como pequena central hidrelétrica por se tratar de um ato jurídico perfeito. Ou seja, se voltássemos ao passado e quiséssemos aplicar uma nova regulamentação, nós estaríamos infringindo, em primeiro lugar, as condições de contorno vigentes naquele momento. segundo, estaríamos violando o ato jurídico perfeito. Terceiro, estaríamos inserindo, mais do que uma incerteza regulatória, mas uma incerteza jurídica e quebrando o princípio da previsibilidade. Ora, se esse empreendimento lá atrás não tivesse sido aprovado pela diretoria da ANEL como PCH, ele não teria sido feito pelo empreendedor. Vale também a pena dizer e ressaltar mais uma coisa, o empreendimento está pronto, com todos os requisitos de operação em testes, prontos desde o dia 23 de março, está sendo fortemente penalizado esse empreendimento, ele já gastou quase 14 milhões de reais comprando energia de reposição com ágio sobrepreço de curto prazo para fazer face às suas obrigações comerciais e está na iminência de perder o financiamento de longo prazo do BNDES. Esse empreendimento foi posto em pé, até o momento, com recursos próprios do investidor. E o BNDES, através do contrato aprovado pela sua diretoria este ano, que está anexado aos autos desse processo e é público, porque consta de ata da diretoria do BNDES, condiciona a aprovação do financiamento de longo prazo, a aprovação do projeto básico e a entrada em operação comercial do empreendimento. Então, eu gostaria de ressaltar a urgência desse caso, é uma situação extremamente desconfortável, sob o ponto de vista do acionista e do empreendimento, tem provocado danos ao empreendimento. Acerto, conclui, por favor. E a gente pede aquilo que já colocamos no processo, a usina entre em operação comercial imediatamente, seja mantido o enquadramento dela como PCH e haja o reconhecimento da aprovação em caráter imediato e definitivo da adequação do projeto básico, que já foi reconhecido pela SGH por meio do ofício 1895. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria já exarou dois pareceres nesse processo. Um deles dizia a respeito à alteração da cota, matéria que já está aqui superada, e o outro diz respeito justamente a uma consulta do diretor-relator em relação ao posicionamento da área que apontou a necessidade de reenquadramento dessa usina de PCH para uma AHE pelo fato de ela não atender o requisito atual da resolução 625 para enquadramento como PCH. E a posição da área, de alguma maneira, coloca algumas questões jurídicas, porque fala em alteração de regime jurídico e que ninguém tem direito adquirido a regime jurídico. E por isso foi necessário que no nosso parecer a gente fizesse algumas correções de rumo, porque eu acho que isso de alguma maneira é importante internalizar essas questões dentro da ANEL e também como uma sinalização. De fato, a jurisprudência já consolidada no Supremo Tribunal Federal de que não existe regime jurídico ou direito adquirido a regime jurídico. Contudo, mesmo as disposições que tratam sobre alteração de regime jurídico e jurisprudência e mesmo súmulas do STF, sempre destacam que essa alteração de regime jurídico ela não pode alcançar os fatos e os atos já praticados e os direitos já adquiridos e o ato jurídico perfeito. E o que se trata aqui claramente é de um ato jurídico perfeito. A gente tinha no momento em que se iniciou esse processo um rito em que a outorga se dava no começo e a aprovação do projeto básico muitas vezes acontecia no momento posterior. E no momento em que foi dada a outorga e caracterizado o empreendimento como uma PCH a diretoria tinha essa prerrogativa de no caso concreto afastar alguns requisitos e ainda assim entender que esse empreendimento tem características de PCH. E foi o que foi feito na resolução 349 de 2002 que a despeito do empreendimento ter uma área de reservatório superior a 3 km² entendeu que tinha características de PCH e foi dada a outorga. A partir daí a gente tem uma sucessão de normas que dizem respeito a PCH e aprovações de projeto básico e portanto que vão alterando sucessivamente o regime jurídico. Então é lícito por exemplo que seja editada uma resolução que mude o rito de aprovação de projeto básico e aí o empreendedor tem que se adaptar a isso. É lícito que se coloquem outros requisitos outras necessidades de estudos de informação e sempre que eu vou alterando o regime jurídico o empreendedor naturalmente tem que se tem que se adaptar a essas alterações. posso instituir como já fizemos necessidade de que sejam aportadas garantias e isso é um regime jurídico que se aplica de imediato. Agora as fases já ultrapassadas do processo elas não podem ser revigoradas por conta de uma alteração normativa posterior. Então se já foi feito o enquadramento em 2002 na PCH outras discussões podem ser travadas nesse processo por força de alterações normativas supervenientes mas não mais o enquadramento com o PCH. Isso já é uma questão já superada já deliberada pela diretoria. Então a procuradoria nesse parecer procurou mostrar que uma questão de sucessão de direito intertemporal não necessariamente ter uma análise tão simplificada e a gente quis fazer essas distinções jurídicas que embora de fato não há direito adquirido a regime jurídico por outro lado também tem que se preservar os atos já praticados e os efeitos dele decorrentes. Então sem uma análise mais aprofundada sobre os outros requisitos e as outras discussões técnicas que foram travadas nesse processo nesse parecer 466 de 2013 o que a procuradoria respondeu a consulta do diretor relator é que se pode examinar sim o projeto básico e todas as exigências que se faria hoje para a aprovação de um projeto básico mas não a rediscussão quanto ao enquadramento desse empreendimento como PCH porque essa decisão já foi tomada pela diretoria e já foi traduzida num ato de outorga. Então essa não é uma discussão que pode ser mais reavivada. A PCH Mucuri foi assim enquadrada pela resolução 749 de 2002 época em que vigoravam os critérios estabelecidos na resolução normativa 394 de 98 naquela época não era normativa era só resolução a usina possuiria 22,5 megawatts potencial de área do reservatório maior do que 3 km² se não me engano era 8 e pouco a despeito dessa última característica a diretoria a classificou como PCH de acordo com a regulamentação vigente em 1 de 6 de 2010 em razão de atos do Ministério Público Federal e Estadual o PCH teve que reduzir sua potência para 19,1 megawatts e a corte do reservatório em 4 metros em razão dessas mudanças se olhada pela métrica atual que é a resolução 652 de 2003 a PCH não poderia ser assim enquadrada como PCH até porque originalmente a área do reservatório era superior a 3 km² a SGH ao analisar as adequações do projeto base da PCH Mucuri apresentou o seguinte entendimento que transcreva várias partes aqui pela primeira vez nesses quase 8 anos apresento um voto que é quase todo entre aspas porque como o assunto ficou muito jurídico eu não me senti com total habilidade para fazer juízo de valor então eu preferi transcrever um lado e outro aplicando o critério utilizado dizendo a SGH aplicando o critério utilizado pela diretoria colegiado com novos parâmetros da usina potência instalada 19,1 e queda bruta 34,98 encontramos que a área do reservatório deve ser menor ou igual a 7,81 km² aqui quando fala diretoria colegiada novos parâmetros para o caso lá de quando foi otorgado a usina em 2002 o empreendedor foi comunicado para a apresentação da topografia e da nova área da topografia da nova área do reservatório por meio de ofício de 29,10 de 2002 tal solicitação foi reiterada diversas vezes eu não coloquei aqui com a devenda da resolução 652 de 9 de dezembro de 2003 continua falando ainda da SGH que revogou a resolução 394,98 não há qualquer disposição que ressalve as obrigações veiculadas no instrumento de otólogo desta forma passou-se a se considerar como PCH o empreendimento dialético que atenda as disposições previstas na nova resolução considerando a revogação da resolução 394,98 ainda continua a SGH e que as premissas utilizadas pela diretoria para o enquadramento da PCH Mucuri foram cabalmente modificadas não há dúvida de que é necessária a nova avaliação sobre o enquadramento da aproveitamento da Mucuri com base nos critérios atuais há de se ressaltar que ao contrário do que afirma a empresa Mucuri não há direito a adquirida regime jurídico os quais são flexíveis e sofrem modificação conforme a evolução que perpassa a administração pública nesse sentido existe largo entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema adotado inclusive no âmbito desta agência em diversas decisões prolatadas pela diretoria e a colegiada conforme demonstrado a seguir aí apresenta em seguida um ou dois votos do Julião acho que também um voto do André não é demais salientar que essas decisões estão inconformidados com entendimentos consolidados pelo STF de que não há direito adquirido a regime jurídico vale dizer a força vinculativa da decisão administrativa apenas continua vigendo enquanto se mantiverem íntegras às situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação isso é o que diz a SGH como a posição da SGH tinha forte conteúdo jurídico solicitei nova manifestação da procuradoria que em relação ao tema presenta entendimento totalmente divergente aí diz a procuradoria de logo cabe asseverar que se cuida de análise eminentemente jurídica e que o entendimento jurídico exposado pela SGH na nota tecla na realidade não é uma nota tecla é um memorando parece não ser o mais correto conforme se passa a demonstrar aí aqui aqui reside o equívoco da SGH aí já está dizendo a procuradoria também quando da análise jurídica feita prememorando 463 aqui quando está dizendo resíduo da SGH porque a procuradoria estava falando sobre algumas citações da SGH a atos do STF segunda área técnica aí continua falando agora a procuradoria não há direito adquirido regime jurídico com só as precedentes do STF no entanto a questão não gira em torno dessa premissa mas sim da necessidade de respeito ao ato jurídico perfeito além desse equívoco conceitual deve-se destacar que ao contrário do exame jurídico trazido pela SGH a aplicação do novo regime jurídico alcança as relações jurídicas posteriores à modificação a saber se os efeitos futuros além das clausas regulamentares de contrato de concessão essa noção de aplicabilidade imediata pressupõe relações de tratos sucessivos que se perpetuam no tempo em relação ao caso concreto a procuradoria se manifestou da seguinte forma no ano 2012 analisando a alteração do projeto baixo passa a SGH a entender que o empreendimento não é mais uma PCH e sim uma UHE desta feita por entender que é incido ao caso a resolução 625 de 2003 e que estabelece que a área do reservatório da usina deve ser menor ou igual a 7,81 km² no entender desse procurador o intento da SGH viola o ato jurídico perfeito não se pode confundir as cláusulas meramente regulamentares de um contrato que podem ser alterados pela legislação superveniente por dizer respeito a prestação de serviço bem como os efeitos futuros de relações de tratos sucessivos com os atos de fingulamento sedimentado no passado praticado de forma ígida e em consonância com a legislação então vigente é a prova SGH que reconhece a conformidade com o que vigia antes de 2003 com o que vigia antes de 2003 penso que o enquadramento ou não com o PCH é um ato único que já ocorreu e não pode ser alterado pela alteração de nova regulamentação sob pena de violar o ato jurídico perfeito diz ainda a procuradoria que além da violação ao ato perfeito e consumado importaria a violação ao princípio da igualdade e denotaria a atuação casuística da administração pública pois a pretensão de alterar o empreendimento de PCH para o HE apenas ocorreu em razão de uma pedida de revisão do projeto básico muitos anos após a prática do ato que se deu no ano de 2002 que se questiona esse procurador é quantos empreendimentos encontram-se dentro da situação e cujos titulados poderão explorar suas PCH de forma lícita e tranquila porque em consonância com o regramento então vigente sem que a ANEL venha adotar qualquer postura para alterar o enquadramento para o HE assim penso que a alteração pretendida pela SGH além de violar o ato jurídico perfeito viola o princípio da isonomia do exposto manifesta essa procuradoria no sentido etc etc pelo que entendi dos diversos passos do processo e conforme o contato de minha assessoria isso aqui eu vou mudar eu vou até já ler da maneira que vai ser existe já uma nota técnica no processo que eu só fiquei sabendo antes que de fato diz que o projeto está em condições de ser aprovado aí na visão da SGH desde que fosse como o HE como foi dito aí na sustentação oral ou seja as outras condições estão atendidas além disso nesse momento mesmo contato aí eu falo sobre a nota 10 por isso entendo que nas demais condições é referido o projeto está apto para ser aprovado quanto ao recurso administrativo interposto contra o espaço 4.016 o mesmo perderá seu objeto em decorrência da deliberação do recurso contra o espaço 1.455 de 2013 e da obtenção de eliminar que garantiu a recorrente o direito de iniciar os testes da usina ou seja aquele recurso contra a operação em teste era uma coisa que já perdeu o objeto até em função do efeito suspensivo Diante do exposto do que consta do processo voto por conhecer no mérito declarar a perda de objeto do recurso administrativo interposto pela Mucuri contra o despacho SFG 4.016 que não liberou as unidades geradoras o G1 A3 da pequena da PCH Mucuri para início da operação em teste aprovar a revisão do projeto base da PCH Mucuri com o INSEI no mérito de aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Mucuri Energética S.A. contra o despacho 1.455 de 2013 que não liberou o G1 A3 da PCH para início da operação comercial e 4.016 determinar a SFG que instrua o processo para liberação da entrada de operação comercial das unidades G1 A3 da usina agora eu fiquei em dúvida se o item 3 precisa se tem o 4 acho que a operação comercial é a própria SFG que tem que fazer depois da nossa decisão o item 3 é desnecessário eu voto em discussão Bom senhores diretores eu acompanho o entendimento exarado pelo relator estou aqui de pó aberta na resolução 749 de 2002 resolução essa cujo título é enquadro aproveitamento hidrelétrico inferior a 30 megas e reservatório de regularização com área total de 8 km² do nível máximo normal de operação então quando essa questão foi enfrentada pela diretoria já estava patente que o reservatório era de 8 km² na linha que a procuradoria argumenta então ali o empreendedor se constitui o direito adquirido e quero colocar que isso era uma prática na vigência da resolução 394 se estabelecia que as PCH seriam os empreendimentos definidos na lei com potência maior que 1 e inferior a 30 e com limite de área e aí uma decisão da diretoria da ANEL de 3 km² e qualquer enquadramento maior que 3 km seria julgado pela diretoria e a diretoria até a edição da resolução 652 em 2003 ela ao fazer a análise da pertinência de enquadrar empreendimentos maiores de 3 km² como PCH ela tinha pautado esse entendimento sempre fundamentado na topografia da região ora uma topografia plana ela faz com que o reservatório fique maior e também na questão do impacto socioambiental da região então a diretoria sempre avaliava a função da topografia mais plana para o mesmo volume de regularização altura mínima de barragem para a tomada d'água a área inundada tende a ser expressamente superior nessas regiões geralmente do centro do país para o norte nós encontramos essa topografia plana e baseado nesse conceito senhores diretores houve então aqui aquela pergunta que o procurador fez Edvaldo não saberia quantos iriam mudar bom eu não vou a exaustão mas eu já sei eu cito quatro aqui PCH Linhandu que tem área de 11 km² PCH Santa Laura com 3,2 km² aí um pouquinho maior PCH Braço Norte na época era sistema isolado hoje eu acho que não está mais mas o reservatório da PCH Braço Norte de 11,8 km² PCH Canoa Quebrada com reservatório de 6,67 km² Canoa Quebrada que está no Mato Grosso Braço Norte no Mato Grosso Iaiandu no Mato Grosso e o Santa Laura que é de 3,2 no estado de Santa Catarina então era a prática de se fazer essa análise ou seja a diretoria da ANEL conhecia que o reservatório era de 8 km² situação bem diferente se tivesse tomado a decisão pautado sem ter esse conhecimento ou seja sem ter enfrentado essa questão uma expectativa que fosse de 3 não se sabia está fundamentada a questão e eu acho que o principal argumento aqui também que eu deprendo da sustentação oral que eu vi aqui do empreendedor é que tudo isso ocorreu por uma iniciativa do poder público não é em um intento do empreendedor reduzir seu reservatório teve um ato do poder público onde se identificou uma área de quilombola na região que seria afetada pelo reservatório foi feito um acordo entre o Ministério Público do Estado Minas Gerais em juízo com o empreendedor e diante dessa manifestação o empreendedor se viu obrigado a reduzir o reservatório sob pena de o empreendimento ser inviável então do ponto de vista até energético essa alternativa ela favorece o sistema interligado nacional porque vai agregar energia conseguiu-se viabilizar a construção do empreendimento mesmo com essa redução se na época que a diretoria julgou tinha um dano ambiental devido a um reservatório de 8 hoje as condições elas são mais favoráveis porque o reservatório agora não é de 8 reduziu teve que abaixar a sua cota reduziu um pouco a questão do do depletionamento desse reservatório também então não vejo porque uma vez superado esse entrave ambiental tendo em vista esse acordo em juízo atendendo lá as ponderações do Ministério Público do Estado de Minas Gerais porque não avançarmos na linha de aprovar o projeto básico desse empreendimento como o PCH um ato que um status que o empreendedor adquiriu adquiriu em 2003 até porque foi em 2003 que tomou a decisão de fazer o investimento a usina está pronta e com o reservatório cheio e com um dano para o empreendedor tendo em vista que devido a restrições ambientais ele teve que reduzir a cota do reservatório e consequentemente sua energia assegurada se hoje esse empreendimento não tem o status de PCH pode ser que ele seja inviável economicamente e aí nada pode ser feito porque todos os gastos já foram concretizados os financiamentos já foram efetivados o que destoa totalmente a situação sócio é a associação econômica do empreendimento então acho que está bem abordada essa questão a procuradoria coloca muito bem seus argumentos na linha de preservar o direito adquirido a questão do que discutimos aqui de manhã a previsibilidade do ato da agência reguladora isso é importante então estamos indo nesse sentido então eu entendi que você vai fazer um ajuste aqui no na fundamentação para deixar claro que pelo que eu entendi tem uma manifestação da SGH que ela diz que é certo pelo enquadramento com o PCH todas as demais condições estão atendidas para aprovar o projeto não é isso? vou citar o número da nota técnica já está no processo nesse próprio processo portanto a única pendência que existia era essa dúvida se caberia ou não manter o enquadramento com o PCH não é isso? isso e se estamos afastando essa condição o projeto resta portanto condições de ser aprovada e o que você propõe é que o próprio colegiado aprova o projeto eu acho que é semelhante àquele caso de Santo Antônio que era a aprovação condicional por isso que eu achava que o certo era voltar lá para a SGH mas o próprio SGH já tem uma nota técnica lá a gente está em condição de ser aprovado a gente ganha ganha tempo é não eu não tenho objeção porque por essa razão que eu acho que é importante essa essa complementação do voto para deixar claro que porque tecnicamente nós não analisamos o projeto mas a Aire analisou e manifestou já formalmente que ele reúne as condições para ser aprovado e essa questão do enquadramento sendo afastada dessa possibilidade ele está então pode ser aprovado e aí eu entendi também que você está suprimindo o item 3 do dispositivo na medida que está remetendo para a SFG reanalisar o processo com vista a aprovação da operação comercial é isso? E para a SFG a única pendência também era essa essa aprovação que estamos fazendo aqui hoje Edvaldo agora eu fiquei na dúvida a SFG já negou a operação comercial do empreendimento pelo fato de não ter o projeto básico aprovado era a única pendência aí agora aprovando o projeto básico não tem mais pendência a diretor de Santo Antônio foi a diretoria que fez então é isso mesmo então a gente suprime o item 4 do dispositivo conhece o recurso aí suprime o item 4 exato eu acho que é mais adequado pela mesma razão que não talvez não seja mais apropriado remeter para a SFG também talvez não precisa para a SFG porque a única razão que levou a não aprovação era a ausência da aprovação do projeto básico se ele restar aprovado e tem um recurso do agente que é contra isso é o recurso aí tem que ver a maneira de construir porque na verdade o recurso ele não merece ser provido na ausência da aprovação do projeto básico ele só foi superado porque eu acho que a SFG fez correto eu particularmente não entendo que caberia aprovar a operação comercial se o projeto básico de fato não tivesse aprovado claro antes de colocar em votação aqui na sustentação oral foi falar do tempo que se perdeu o dinheiro que se gastou acho que tem razão agora eu tenho acompanhado o processo há algum tempo acho que todos os diretores esse é um caso que tem incomodado a gente desde a época do Nelson eu lembro quando foi pedida a operação em teste tinha água o sistema precisando de água a usina não podia nem operar em teste então foi por isso que quando ele tomou aquela decisão acho que falou com todos os diretores comigo mesmo ele falou eu nem era relator ainda mas no ponto específico eu só em meado de julho que eu fiquei sabendo que primeiro eu já desconfiava que o que a SGH tinha a desconfiar se podia pedir a nova topografia era que a usina não era mais uma PCH mas eu jamais soube dessa resolução 394-98 eu não sabia estou aqui há 14 anos que existia essa condição de aprovar uma PCH com área de reservatório maior fiquei sabendo disso em julho foi aí que surgiram esses questionamentos a SGH aliás até não entendi porque é que os próprios agentes já não falaram sobre isso desde o início a SGH depois até entendia a SGH estava convicta de que ninguém tinha direito a mudança de regime então ela seguiu na posição dela mas acho que vocês podiam ter falado isso antes eu acho que aceleraria o nosso passo aqui ok agora se me permite um comentário eu acho que talvez seja melhor mesmo suprimir o item 3 porque não tem porque dar provimento ao recurso em relação ao despacho da SFG é melhor que a própria SFG ok eu não tenho inclusive fundamento contra a SFG destrui o processo e faz o seu despacho não aliviamos o seu trabalho então vai ser rápido é que é como o processo já está instruído imagino que seja tão simples quanto o rápido né doutor então concorda que superiríamos o 3 e não o 4 ok só uma questão a respeito desse ponto o assunto do processo é a análise do recurso administrativo interposto pela Mucuri contra o despacho da SFG mas é o de operação em teste ah é de operação em teste o processo é o mesmo o 4.016 e o 1.455 o 1.455 é de operação comercial é isso? não então se o recurso a emenda do processo é analisar um recurso onde foi negado a operação comercial tem que ser decidido isso não e vai exato só que a o entrave para levar a operação comercial era o projeto básico aí nessa na instrução processual entendeu-se que esse estrave que era um passo intermediário não existe mas o assunto o tema do processo é a operação comercial e não a questão do projeto básico é que pode ser é uma questão então o Ricardo até talvez menos mas assim poderia conhecer e não dar provimento porque não tem razão para dar provimento e determinar que a SFG reanalise o processo dado agora a aprovação do projeto básico como eu diante até da celeridade processual se a única pendência que existe está removida que é a questão do projeto básico e se o recurso o tema do processo não é o projeto básico é a operação comercial por que não se dá o exemplo que foi feito com Santo Antônio na operação comercial pode ser também só estou dizendo que o que eu estou dizendo é que não pode dar provimento porque não há vício não há vício nenhum que leva a provimento mas sem dúvida pode não dar provimento e aprovar e aprovar parece mais adequado fica condizente com o assunto do processo porque eu só tenho que colocar alguns parágrafos para fundamentar porque a preocupação central do voto foi mais com a não aprovação da revisão do projeto básico e também não na prática não dá celeridade nenhuma na verdade nós aprovamos o mesmo tempo que ele era para emitir o disparo nós levamos para emitir o nosso isso é rápido não é? é rápido talvez até para não ser necessário fazer essa fundamentação para sustentar André eu confesso que por exemplo se a SGH quisesse aprovar lá eu preferia economizar o nosso RIT aqui ele faz lá ele preferiu já ter a nota técnica nós fazemos aqui mas se não tiver é melhor seguir o RIT ele faz rápido eu acho que fica melhor para a gente não ficar aqui toda hora aprovando eu entendo mas eu volto a insistir o assunto do processo é a análise de um recurso contra o despacho 1455 da CFG o despacho 1455 nega a operação comercial porque o projeto básico não está aprovado se a gente entende está aprovando o projeto básico vamos enfrentar o assunto o assunto é o projeto é o despacho 1455 então é o que o Romeu colocou ele não acata aí teve um fato superveniente que é a aprovação do projeto básico que é a decisão que está sendo tomada agora e na sequência a operação comercial não, mas porque é mais apropriado entendo eu como é o Divaldo tudo bem está superado mas a competência para analisar até porque não tem pelo que eu entendi uma instrução suficiente como tem no outro caso de que reúne todas as condições para aprovar no outro tem uma transcrição inclusive do nota técnico do memorando da área e leva ao mesmo resultado acho que isso não é não é relevante é, acho que dá no mesmo bem, mas eu ainda insisto não tem instrução o superintendente está aqui está falando que a única pendência é essa se essa está removida é só colocar a instrução da CFG dar isso como última pendência nós enfrentamos que ao voto do Divaldo logo não tem pendência assim, fica aderente a decisão o assunto que é a decisão que está somada estamos lá com o recurso ao despacho 1455 qual que é a decisão em relação ao despacho 1455 ele está a gente restabeleceu ele ou manteve ele? esse que é o que estamos enfrentando não vai dar aprovimento não vai dar aprovimento é o que ele está falando porque ele não tem vício nenhum ele foi negado porque não tinha um projeto exato, aí surgiu um fato superveniente que estamos aprovando agora logo pode-se declarar a operação comercial mas aí é outra decisão que é declarar a operação comercial não é dar aprovimento ao recurso do despacho 1455 senhores diretores eu tenho que me limitar a votar o assunto do processo o assunto do processo é recurso contra o despacho 1455 eu sei André deixa eu tentar explicar que se eu tiver que fundamentar alguma coisa aqui é para dizer olha, o despacho da SFG não tem nenhum vício porque o projeto básico não estava aprovado então a nossa teve um fato superveniente que tem que ser considerado como elemento decisório esse fato superveniente é que o projeto básico está aprovado ok, aí a minha decisão seria agora que o projeto básico está aprovado você tem, por exemplo 48 horas para dar operação comercial olha, para evitar a polêmica eu vou encerrar por aqui mas entendeu eu até entendo que você quer se dar mais celeridade isso é burocratizar o encaminhamento o projeto básico está aprovado e a única tendência para aprovação do processo do operação comercial é a aprovação do projeto básico isso foi feito tem a jurisprudência do caso de Santo Antônio não está entendendo falta de autonomia que o procurador colocou não, eu tudo bem mas não vou me escender porque dá no mesmo aí o resultado mas olha para mim eu tive dificuldade até para colocar o item 2 aprovar a revisão do projeto básico eu achava até ontem o dispositivo é volta para SGH para aprovar quando eu fiquei sabendo que já tinha uma nota técnica não, está totalmente em condições de aprovar o único problema era o enquadramento aí eu mudei esse dispositivo é, tudo bem até porque para não seria então no caso do despacho do 1455 o resultado dele seria o que? a perda de objeto desse despacho da SFG a gente poderia declarar a perda de objeto dele em função de uma decisão superveniente e enfrentá-lo e dar provimento a rigor o que está acontecendo é que tem dois dois recursos contra o despacho da SFG e nos dois casos a decisão da SFG foi perfeita o que a gente está fazendo aqui é reconhecer a perda do objeto em ambos e de ofício aprovando o projeto básico aí como decorrência o superintendente da SFG colocou ato contínuo ele faz o despacho de liberação de entrada em operação comercial é só um ato mais burocrático poder ser enfrentado aqui já com jurisprudência e evocando até isonomia poderíamos assim fazer mas também Edvaldo dá no mesmo e vamos em frente vamos em frente então em votação então voto com o relator também voto com o relator proclamo então Edvaldo vou proclamar aqui ver se está correto é conhecer e no método declarar a perda de objeto do recurso administrativo interposto pela Mucuri Energética SEA contra o despacho SFG 4016-2012 que não liberou a unidade geradora o G1 e o G3 da pequena central hidrelétrica PCH Mucuri para início de operação em teste e também da mesma forma para o despacho 1455-2013 esse que negou a operação comercial é isso? e talvez até colocar nessa sequência aprovar a revisão do projeto básico da PCH Mucuri aí sim aprovar dado que esse enquadramento com o PCH remanesce e determinar a SFG que reavalia a operação comercial em função da aprovação do projeto básico 48 horas é muito né? mesmo? ok não 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 precisa nem dizer ele prometeu ele vai fazer ok próximo item